Música Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento, feche seus olhos por gentileza Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Deus, nessa última hora Para a finalização, meu Deus, desse jejum, meu Pai, que creio o Senhor que abriu portas Meu Deus, que situações estão sendo resolvidas Eu acredito, meu Deus, que o fato do nosso sacrifício, mesmo sendo pequeno, meu Deus O Senhor, meu Pai, está nos ajudando, o Senhor está abrindo portas O Senhor, meu Pai, está nos dando graça, nos está nos dando favor Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha nos perdoar Perdoa as nossas falhas, pecados, erros Tudo que falamos, pensamos, fizemos, meu Pai Que possa ter impedido, afastado, bloqueado a tua presença de nós Nos perdoa, Pai querido Meu Deus, nós precisamos de ti, Senhor Meu Deus, eu peço que o Senhor visita, meu Pai, a cada coração, meu Deus A cada um, meu Pai, que está nesse momento Doando a sua vida, meu Deus Está orando com a força da sua alma Está apresentando a sua família Está apresentando, meu Pai, igreja Está apresentando os seus filhos Os seus pais, os seus avós Os seus amigos, os seus funcionários Está apresentando, meu Pai Até mesmo aqueles que um dia já orou Um dia, meu Pai, já até evangelizou Um dia até pregou, meu Deus Oh, meu Deus Visita, Senhor Visita os corações Meu Pai, uma Meu Deus, uma das suas virtudes, meu Pai Dos dons, meu Pai Das qualidades que o Senhor nos dá, meu Pai É fazer lembrar, meu Pai E quantos, meu Pai, estão se esquecendo Do que é mais importante para a nossa vida É orar, meu Pai, pelas almas, meu Deus Meu Pai, hoje o Senhor nos trouxe, meu Deus Às dezenove, meu Pai Meu Deus, segunda reis Meu Deus, quatro O Senhor nos mostrou, Senhor Que para um são fluir Portas precisam ser fechadas Meu Pai, que nós possamos fechar portas Do orgulho Portas, meu Pai, da arrogância Portas do egoísmo Portas, meu Pai, da rejeição Quantas portas estão sendo Meu Pai, ainda está aberta, Senhor Está nos impedindo de viver a fluidez De tocar naquilo que é extremamente essencial Para a nossa vida, meu Deus Aquele homem, servo dos discípulos, meu Pai Ele temia Deus, mas tinha vindo E deixado uma dívida, meu Pai Que aos olhos humanos era impagável Mas ali se levantou uma mulher, meu Deus E foi procurar, meu Pai Entregando, meu Pai, a sua vida A direção de Eliseu, meu Deus O homem de Deus, meu Pai Deu a saída Ah, meu Deus E o Senhor nos mostrou Com aquele ensinamento O que tens em casa Meu Pai, o que tens, meu Pai O que nós temos, meu Pai O que o Senhor vai multiplicar Meu Pai, nós já temos, meu Pai O que é preciso para a unção fluir, meu Deus Que essa unção possa fluir No Ministério Mudança de Vida Que essa unção, meu Pai Possa escorrer pelos altares Inundar corações Inundar as casas Inundar os jovens As famílias Os pais Os obreiros Evangelistas Os líderes Inundem, meu Pai Desse azeite, meu Deus Sim, meu Deus O Senhor mostrou, meu Deus Que para isso, meu Pai Para, meu Pai Que esta multiplicação acontecesse Era preciso de vasilhas Era necessário vasilhas E vasilhas, meu Pai Só ia encontrar, meu Pai Pelos vizinhos E os vizinhos, meu Pai São pessoas, meu Pai Nós somos chamados, meu Pai Para lidar com pessoas Eu preciso do outro Eu preciso das vasilhas Para o meu azeite multiplicar Ela tem vasilhas, meu Pai E se nós temos vasilhas, meu Pai É porque pessoas, meu Deus Nos emprestou para que o nosso azeite, meu Pai Possa, meu Deus Encher, Senhor Meu Pai Que possamos encher, meu Pai Os azeites, meu Pai Que possamos lidar com as pessoas Que possamos amar as pessoas Que possamos derramar na vida de pessoas Que a nossa vida, a nossa dedicação Nosso tempo, meu Pai A nossa energia, a nossa força O nosso foco Meu Deus Tudo que temos e possuímos, meu Pai Que veio do Senhor Possa ser derramado, meu Pai Na vida de pessoas, meu Pai Visita, meu Pai As pessoas, meu Pai Visita, meu Pai Os nossos templos Resgata, Senhor Meu Deus Que cada um, meu Pai Seja tocado, meu Pai Entenda, meu Pai Que foi chamado, meu Pai Para resgatar, meu Deus Que cada um, meu Pai Seja incendiado, meu Pai Decida hoje Ainda hoje Mandar uma mensagem Fazer uma ligação Bater no portão de uma casa, meu Pai Resgatar Essa pessoa, meu Deus Que muitas vezes, meu Pai Está sem força Está sem energia Meu Pai Se sente rejeitada Se sente abandonada Se sente esquecida Quantas, meu Pai Estão, meu Pai Meu Deus Totalmente, Senhor Entregue, meu Pai Nos leitos Nas camas Nos hospitais Meu Pai Nós fomos chamados Para bater nessas portas Meu Pai Que possamos bater Nestas portas Meu Pai Que as portas Sejam abertas Senhor Eu oro, meu Pai Que as nossas orações Meu Pai Venham ultrapassar Os telhados E chegar, meu Deus Ah, meu Deus Assim, meu Deus Aqueles Meu Pai Que precisam Aqueles que buscam Aqueles que necessitam Aqueles que estão Clamando, meu Pai Quantos, meu Pai Estão esperando Meu Pai Um servo Meu Pai Aquele, meu Deus Que realmente Se coloca Como esse instrumento De vida Meu Pai Bater Ligar Meu Pai Procurar Chacoalhar Meu Deus E invadir, Senhor Até mesmo, meu Pai Tirando esse Meu Pai Deixando essa pessoa Desconfortável Mas sim, meu Deus Quando nós deixamos O desconfortável, meu Pai Entramos, meu Pai Na linha, meu Deus De buscar os seus Interesses Antes dos nossos Meu Pai Sim, meu Deus Aí que nós Agradamos o Senhor Que possamos viver, meu Pai Com os maiores Interesses, meu Pai O agradar Ao Senhor Meu Deus Oh, meu Deus Namã, meu Deus Nos ensina Tanto, Senhor Namã, meu Deus Ele ensina Tanto, meu Pai Aquele homem Comandante Senhor Meu Pai Ele só era Respeitado Porque o Senhor Dava a vitória A ele Mas mesmo No sucesso Da sua vida Meu Pai Ele ficou Leproso Meu Deus Porque era um Homem arrogante Um homem Orgulhoso Meu Deus Ele tinha Riquezas externas Meu Deus Mas ele Preferiu Meu Pai Ele teve Que ser Meu Pai Combatido Senhor E ouvir Uma menina Sem nome Meu Pai Cativa Que foi Levada A força Para sua Casa Mas aquela Menina Meu Deus Ela se colocou Como a voz Do Espírito Naquela casa Ela se colocou Como instrumento A embaixatriz Meu Deus Do Senhor Meu Deus E ela pensou Mais nos interesses Meu Pai Meu Deus Dos céus Do que os próprios Meu Pai Ela se esqueceu Ela abandonou Meu Pai O que ela tinha vivido Ela esqueceu O que ela tinha passado Ela esqueceu Meu Pai As condições Que ela estava vivendo Meu Pai Para derramar E disse Certamente Ele será curado Se ele procurar Meu Deus Se ele procurar Senhor Porque ela conhecia Alguém Que conhecia Alguém Meu Pai Que poderia curar Namã Meu Deus Namã Meu Deus Ele é o exemplo Meu Deus Daquele Meu Pai Que ainda Meu Pai Que ganha o mundo Meu Deus Ele sim Meu Deus Perderia sua alma Meu Deus E o Senhor Foi trabalhando Meu Deus O Senhor Trabalhou Ele teve que se submeter A uma menina Ele teve que se submeter A servo de Elias Ele teve que se submeter A os próprios servos Meu Pai Ele teve que se submeter A um rio Meu Pai Barroso A um rio Meu Pai Parado Meu Deus Do que os rios Meu Pai De Abano e Farfá Meu Pai Em Damasco Os rios Meu Pai Puro O homem que era acostumado Com cascatas E águas limpas Meu Pai Ele teve que se contentar Com filete de rio Meu Pai De Damasco Que estava Meu Pai No Jordão Meu Deus Ele estava Meu Pai Tendo meu Pai Que abaixar Meu Deus Porque sim Meu Pai Como dizem Tiago 4 Meu Pai Os orgulhosos Meu Pai Eles sempre Serão humilhados Meu Deus O que o Senhor Nos chama Meu Deus Para quebrar E fechar Essas portas O Senhor Meu Pai Nos ensina Que Deus Se oponha Os orgulhosos Mas concede Graças Aos humildes Meu Pai Que hoje Que hoje O povo Libere Enfermidades Enfermidades Quantos Quantos E cura Que não Não troca A sua A sua santidade A sua santidade Por qualquer Aventura Por qualquer Diversão Por qualquer Meu Deus Meu Pai Por qualquer Relacionamentos Meu Deus Jovens Jovens Meu Pai Que se guardam Jovens Meu Pai Que buscam A santificação Jovens Que tem Fome Meu Pai Da tua presença Que se aprofundam Na sua presença Jovens Jovens Meu Pai Que não vão parar Meu Deus Não vão retroceder Jovens Meu Pai Que são Meu Pai Continuistas Jovens Que são Persistentes Consistentes Meu Pai Perseverantes Meu Pai Um povo Determinado Eu declaro Meu Pai O povo Do Ministério De Mano De Vida É o povo Mais determinado Mais ousado Mais valente Mais corajoso Mais persistente Consistente Perseverante Continuista Pelo povo Meu Pai Que não teme Meu Pai O povo Meu Pai Que não se afasta Que mesmo Meu Pai Que foi Meu Deus Se elevado Meu Pai Cativo Meu Pai Ameaçado Meu Deus Não vai parar Eu oro Meu Pai Que o Senhor Venha derramar Curas Meu Pai Restaurações Restituições Meu Deus No nosso povo Levanta O nosso povo Meu Deus Visita Cada casa Visita As famílias Visita Os altares Visita Meu Pai A cada área Do ministério Do ministério Mudança de vida Meu Deus E que o Senhor Venha Meu Pai Colocar Naquele lugar Naquele setor Meu Pai Uma pessoa Que foi chamada Que tinha um propósito Meu Pai Que o Senhor Levante Meu Pai Servas Meu Pai As servas De Namã Meu Pai Que desde pequeno Sabia do seu propósito O seu propósito De vida É ser instrumento Para leprosos Meu Pai Serem purificados Mesmo não tendo nome Mas tem propósito Meu Pai E ficará na eternidade Lembrada Como a pessoa Meu Pai Que não pensou Nos seus próprios Interesses Mas se pensou E se focou Nos interesses De Deus Meu Pai Nos interesses Do reino Nos interesses Meu Pai Do reino Meu Deus Eu oro Meu Pai Para o povo Meu Pai Que se esqueça Dos seus interesses Próprios Os seus desejos Os seus desejos Próprios As suas vaidades Meu Pai Um povo Que não é egoísta Um povo Meu Pai Que não olha Para o próprio umbigo Um povo Meu Pai Que não vem Para cá E não fica em casa E não fica Se escondendo Meu Pai Simplesmente Meu Deus Porque quer A sua vitória Quer ganhar O seu ano Quer viver O melhor Da terra Mas não faz Uma oração Para o próximo Não fica Cinco minutos No quarto De guerra Não ora Pelo povo Do ministério Mudança de vida Eu oro Meu Pai Para o povo Que ora Que apresenta Cada membro Apresenta Cada criança Apresenta Desde os bebês Que estão no ventre Até aqueles Que já estão Com 80 90 100 anos Aqueles Meu Pai Que já estão No final da vida Aqueles Que estão No início Da vida Ora Meu Pai Meu Pai O povo Que ora Para a próxima Geração O povo Meu Pai Que tem Filhos Mas já Declara Em cima Dos seus Netos Já declara Em cima Dos seus Bisnetos Já declara Que no povo O povo Do ministério Mudança de vida Só nascerá Crianças Perfeitas Crianças Saudáveis Crianças Sem defeito Vai ser Meu Pai O cada dia Mais Uma geração Meu Pai De mulheres Meu Pai Sendo curadas Da esterilidade Meu Pai Curadas Da sequidão Curadas Meu Pai Da preguiça Da mornidão Uma geração De mulheres Sábeis Sábeis Inteligentes Mulheres Meu Pai Famintas Homens Sacerdotes Valentes Homens Que se não se intimidam Que sabem Criar outros homens Mulheres Que sabem Criar mulheres Jovens Que influenciam Outros jovens Jovem Que influenciam O pai A mãe Jovem Que prega Nas escolas Jovens Que pregam Nas faculdades Jovens Que pregam Nas redes Sociais Jovens Meu Pai Que não tem Preguiça e medo De fazer um vídeo Meu Pai De serem julgadas De levar Um dislike Meu Deus Porque sabe Meu Deus Que o Senhor Meu Pai Enquanto nós Buscamos Meu Pai Buscarmos Meu Deus O reino dos céus A sua justiça Todas as demais Vão ser acrescentadas A nossa vida A nossa vida Meu Pai Eu oro Meu Pai Para Meu Deus Que o Senhor Meu Pai Vem preencher A cada cadeira A cada metro quadrado Do Ministério Mudança de Vida Eu oro Meu Pai Que o Senhor Vem preencher Que não haja Meu Pai Cadeiras vazias Cadeiras desocupadas Meu Pai Eu oro Meu Pai Para uma geração Meu Pai De obreiros fortes Obreiros Meu Pai Que vão servir Meu Deus Que não estarão Meu Pai Como um quadro Ou um vaso Na lateral da igreja Meu Pai Mas estarão Meu Pai Passando Nos corredores Orarão Pelos membros Irão declarar Nos hospitais E vão pregar O evangelho Nos orfanatos E asilos Irão Meu Pai Levar a palavra Nas calçadas Nas praças Nas ruas Meu Pai Estão aqui Meu Pai Para servir Para se doar Para entregar A sua vida Como sacrifício Vivo E santo Para o Senhor Meu Deus Entenderão Que a nossa vida Só tem sentido Só tem propósito Meu Pai Se for Com o Senhor Meu Deus Eu oro Meu Pai Para uma geração Meu Deus Que não teme Meu Pai Não teme Meu Pai Perder uma amizade Meu Pai Mas sim Meu Deus Perder sua salvação Meu Deus Porque sabe Porque sabe Meu Deus Que quando busca Ser amigo De Deus Meu Pai Quando busca Ter a honra Do Senhor Ter a honra Dos homens Meu Deus Que o Senhor Meu Pai Possa derramar Meu Pai A nossa vida Mais unção Mais poder Mais graça Mais Meu Pai Atitude Meu Pai Agressividade No Reino Meu Pai Eu oro Meu Pai Para homens E mulheres Agressivos No Reino Meu Pai Que não ficarão Parados Vendo Meu Pai A vida Passar Vendo A próxima Geração Ser destruída Vem Meu Pai Crianças Meu Pai Sendo desviadas Jovens Sendo convertidos Ao mundo Meu Pai Mas estarão Meu Deus Com seu foco Meu Pai Totalmente No Reino Derramando Orando Meu Pai Eu oro Meu Pai Para cada Meu Deus Para cada área Do Ministério Mudança de Vida Para cada nome Que foi colocado No livro de oração A cada nome Que foi deixado No quarto de guerra Foi enviado Meu Pai Pelas redes sociais A cada pedido Que foi deixado Meu Pai No sexto A cada foto Que foi deixada Por um familiar Eu oro Para uma renovação Meu Pai Que não haja mais fotos Meu Pai Que não fique Meu Pai As mesmas fotos Meu Pai Por uma semana Meu Deus Mas haja renovação Que esse membro Volte e retire A sua foto Porque o teu familiar Não está mais por foto Mas está fisicamente Na igreja Está dentro Da igreja Meu Pai Está meu Pai Adorando ao Senhor E agradecendo Pelo seu casamento Restaurado Agradecendo Pela sua carteira De trabalho Assinada Agradecendo Meu Pai Porque está queimando O diagnóstico médico Agradecendo Porque está arquivando O processo judicial Porque meu Pai Está tendo vitória Juiz Está dando causa Ganha Meu Deus Para o nosso povo Meu Pai As causas Estarão sendo ganhas Processos Trabalhistas Cíveis Criminais Meu Pai Meu Pai Na vara da família Meu Pai Em todas as Assistências Meu Pai Causa Ganha Para o povo Do ministério Mudança de vida Meu Deus Eu oro Meu Pai Para meu Deus Uma sucessão Meu Pai Meu Deus Uma sucessão Meu Pai De diagnósticos Inexplicáveis Meu Pai Meu Pai Médicos Meu Pai Não sabendo Meu Pai A encontrar Nem na sua mente Nem livros Os milagres Que o Senhor Está fazendo Do povo Do ministério Mudança de vida Meu Pai Eu oro Meu Pai Que cada um Meu Pai Se coloque E receba Essa unção Meu Pai Receba Essa unção Para a sua vida Essa unção Que cura Que liberta Que a partir De hoje A partir de hoje Meu Deus O nosso povo Abrace Tome posse Dessa unção E entre Nos hospitais Entre Meu Pai Nos asilos Entre Meu Pai Em todos Os lugares E venha Levar Curas Libertações Meu Pai Que aquele Acamado Depressivo Medicado Meu Pai Aquele Meu Deus Que está tentando Que está tentando De tudo Meu Deus Meu Deus Aquele Meu Pai Que não encontra Saída Em nada Possa Meu Pai Ser Meu Pai Um instrumento Um instrumento Do Senhor Um instrumento Do Senhor Meu Pai Nessa terra Meu Deus Ai meu Deus Eu oro Meu Pai Que o Senhor Vem Meu Pai Levantar Meu Pai Levantar Meu Pai Novos girés Novas colunas Meu Pai Novos Eliakins Para o ministério Meu Pai Aqueles Meu Pai Que serão Enriquecidos Serão Meu Pai Levantados Como os próximos Milionários Filionários Meu Deus Irão Sustentar O reino Comprar Terrenos Levantar Templos Pagar Meu Pai Cesta Básicas Manter O projeto Mudança De vida Em todos Os lugares Em todas As áreas Sociais Meu Pai Em todas As circunstâncias Meu Pai O povo Meu Pai Que irá bancar Meu Pai E dar com alegria Meu Pai Sabendo Meu Pai Por que Esse dinheiro Está na conta Entendendo Por que Dessa Prosperidade Abundante Meu Deus Que esta unção Meu Pai Flua No ministério Mudança de vida Meu Deus Que o Senhor Dê consciência Para aqueles Que já estão Meu Pai Aqueles Que já foram Levantados Agora Aqueles Que já foram Levantados Agora Meu Pai Que o Senhor Dê consciência Por que Por que Dessa Nós possamos Entender Meu Deus Que o que É importante Meu Deus O que realmente Vale a pena Meu Deus É aquilo Meu Pai Que nós fazemos Pelo próximo Meu Pai É o resgate Dessas almas Meu Deus Eu oro Meu Pai Para a salvação Dessas almas Meu Deus Eu oro Meu Pai Para a salvação Dessas almas Eu oro Meu Pai Para que nós Venhamos salvar Mais almas Meu Pai Dê palavras Dê palavras Para os evangelistas Que quando a nossa boca For aberta Palavras Fluam Como um rio Meu Deus Palavras Meu Pai Que curam Que converte Que liberta Que levanta Meu Deus Que as nossas Palavras Se cumpram Meu Pai Que as nossas Declarações Aconteçam Que as nossas Orações Sejam materializadas E concretizadas Eu oro Meu Pai Que as nossas Lágrimas Sejam enxugadas Meu Pai Que o nosso O povo Seja levantado Exaltado Honrado Meu Deus Eu oro Meu Deus Para que o nosso Povo Seja levantado Exaltado E como Meu Pai O Senhor Nos ensina Meu Deus Que o que fique Meu Pai A fé A esperança E o amor Meu Deus Na vida do próximo Meu Deus A mensagem Meu Deus Que o Senhor Nos ensina Que a fé É a esperança Se o amor Meu Deus Meu Deus Eu peço Que o Senhor Nos ajude Meu Pai Ajude O nosso Povo Levanta O nosso Povo Levanta O nosso Povo Levanta O Senhor Senhor O Senhor Renovando A sua Esperança Meu Pai Meu Pai Renova A esperança Do nosso Povo Renova Meu Pai Que este Jejum Meu Pai Não seja Mais um Meu Pai Mas seja Meu Deus O início Meu Pai De um Tempo Novo Meu Pai De uma Nova História Que o Senhor Comece a Rescrever Histórias Meu Pai Aqui hoje Meu Pai Que este Jejum Meu Pai Venha abrir Portas Meu Pai Meu Deus Que este Jejum Meu Pai Venha resgatar Almas Que este Jejum Meu Pai É levantar Meu Pai Esta vontade Meu Pai De ser Este evangelista Este homem Esta mulher Meu Pai Corajoso Além Te Meu Pai Meu Deus Como o Senhor Meu Pai Nos ensinou Meu Deus Em João 9 Como o Senhor Nos ensinou Em João 9 Enquanto Estou 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 Mundo Sou A Luz Do Mundo Enquanto Eu Sou Meu Pai O Senhor Nos disse Isso E após O Senhor Falar Isso Enquanto Estou No Mundo Sou A Luz Do Mundo Tendo Dito Isto Gospiu No Chão Misturou A Terra Com Saliva E Aplicou Nos Olhos Do Homem Então Disse Vá se lavar No tanque De Siloé O homem Fou Lavou-se E voltou Vendo Meu Pai Algo Meu Pai Que não Parecia Não Teria Sentido Meu Pai Direção Que Elias Deu Meu Pai Não Tinha Sentido Meu Deus Eliseu Ele Falou Vai Se Banhar Sete Vezes No Jordão Não Tinha Sentido Mas Meu Pai Tem Coisas Meu Pai Que não É Para ter Sentido Meu Pai É Somente Obedecer Meu Deus Meu Pai Muitos Não Estão Vendo Sentido Meu Pai Neste Jejum Mas Aquele Que Está Fazendo Está Vendo As Coisas Acontecerem Estão Vendo Lepras Meu Pai Sendo Meu Pai Arrancadas Vergonhas Sendo Tiradas Meu Pai Dívidas Sendo Pagas Meu Pai Cego Enxergando Meu Deus O Senhor Meu Pai Está Fazendo Coisas Sem Sentido Para Que Tudo Venha Fazer Sentido Meu Deus Sim Meu Deus Eu Sei Meu Deus Que Tem Coisas Que Para Muitos Não Tem Sentido Meu Pai Mas Está Tendo Sentido Meu Pai O Senhor Está Fazendo Meu Pai Começar A Ter Sentido Meu Deus Sim Meu Deus E Que Possamos Ver Sentido Meu Pai O Sentido Meu Pai De Se Relacionar O Sentido Meu Pai De Estar Continuamente Ouvindo A Tua Palavra Perdoando Derramando Ensinando Meu Deus Sim Meu Deus O Sentido Meu Pai É O Sentido Para Nossa Vida Eu oro Meu Pai E peço Meu Deus Que o Senhor Levante Um Povo Povo Meu Pai Forte Um Povo Corajoso Um Povo Valente Um Povo Meu Pai Que Não Vai Abaixar Mais A Cabeça Nunca Mais Nunca Mais Meu Deus Que o Senhor Meu Pai Meu Deus Que o Senhor Nos Ensine Meu Pai A Nunca Mais Retroceder Meu Deus E Que A Partir De Agora Meu Pai Crescer A Cada Dia Meu Deus Crescer Todos Os Dias Meu Pai No Senhor Meu Deus Eu Oro Meu Pai E Peço Meu Pai Que o Senhor Vê Nos Ajudar Meu Deus Meu Pai Abençoe O Nosso Povo Abençoe O Nosso Povo Abençoe O Nosso Povo Meu Pai Abençoe O Nosso Povo Meu Deus Abençoe O Nosso Povo Meu Deus Resgate O Nosso Povo Resgate Meu Pai Aqueles Meu Deus Que Pararam Meu Deus Aqueles Meu Pai Que Estão Meu Deus Parados No Tempo Aqueles Meu Deus Que Podem Estar Até Dentro De Uma Igreja Meu Deus Agora Mas Meu Pai A Sua Cabeça O Seu Espírito Não Está Aqui Dentro Meu Pai Resgate Meu Pai Resgate Meu Deus Esse Meu Pai Que Está Dentro Da Igreja E Que Ele Possa Meu Pai Enxergar Enxergar O Sentido O Propósito Meu Pai E Derramar Meu Deus Derramar No Teu Reino Meu Deus Derramar Meu Deus E Agarrar As Oportunidades Que Recebe Meu Deus Em O Nome Do Senhor Jesus Sim Meu Deus Nós Cremos Meu Pai Que Até Aqui Nos Ajudou Senhor Essas Doze Horas Quase Completas Já Meu Pai Que Estivemos Não Só Na Tua Casa Mas Principalmente Na Tua Presença Aqueles Que Não Passaram Todo O Tempo Na Tua Casa Mais Concentrados No Espírito Meu Deus Ouvindo Senhor Fazendo Declarando Profetizando Meditando Na Tua Palavra Fazendo A Tua Vontade Que Cada Uma Meu Deus Essas Sementes Cada Oração Desse Altar Cada Oração Meu Pai Das Pessoas Que Vieram Plantar Na Vida Dos Seus Irmãos Na Fé Daqueles Que Se Afastaram Se Perderam Daqueles Que Caíram Daqueles Meu Deus Que Até Então Não Lhes Deu Um Pela Fé Tem Orado Tem Crido Tem Declarado Tem Plantado E Eu oro Meu Deus Agora Regando Cada Uma Dessas Sementes Como Cada Pessoa Que Orou Aqui Antes De Mim Cada Uma Que Vai Orar Até Meu Pai O Último Momento De Nós Entregarmos O Nosso Jejum Para Que O Senhor Meu Deus Use Cada Clamor Cada Pedido Cada Oração Cada Concordância Para Fazer Temos Intensificado Tanto Que A Salvação Das Almas Mas Em Todas As Áreas Porque A Tua Palavra Nos Diz Que Busquem Pois Primeiro O Reino De Deus E A Sua Justiça E Todas As Demais Coisas Os Serão Acrescentadas E Nós Estamos Buscando Teu Reino Buscando Meu Deus Conhecer O Senhor Buscando Que Pessoas Que Estão A Nossa Volta Também Conheçam O Senhor Que Sejam Meu Pai Apresentadas Ou Que Sejam Trazidas De Volta Para Tua Presença Para Tua Casa Que Venham Meu Deus Para Te Ouvirem Como Há Muito Tempo Algumas Não Te Ouvem Que Venham Meu Pai Para Se Renderem Como Há Muito Tempo Algumas Meu Deus Já Não Se Prostram Não Te Buscam Não Param Para Ouvir Meu Deus A Tua Palavra Não Param Para Ouvirem A Verdade E Eu Creio E Peço Que Mais Essas Orações Que Mais Esse Jejum Que Mais Esse Tempo Na Tua Presença Que Mais Cada Intercessão Que Nós Temos Aqui Meu Deus Colocado Diante Do Senhor Venha Reforçar Os Pedidos Meu Deus Que Venha Abreviar O Tempo Do Retorno De Algumas Que Só Voltariam Lá Em Janeiro De 2024 Algumas Meu Deus Que Só Voltariam Depois Da Última Chance Ser Esgotada Da Última Oportunidade Ser Desperdiçada E Nós Oramos Senhor Para Que O Senhor Abrevia Esse Tempo E Para Que Volte Agora Para Que Venha Para Que Se Renda Ao Senhor Chega Quantas Pessoas Estão Vivendo Em Vergonha Em Humilhação Quantas Estão Vivendo Meu Deus A Quem Senhor A Margem Daquilo Que O Senhor Nos Prometeu E Nós Pedimos Traga Elas De Volta Para Que Elas Também Vivam Segundo A Promessa Não A Mesma Vida Mesma Condição Não Meu Deus As Mesmas Circunstâncias Que O Ímpio Mas Quantas Vezes Que O Senhor Precisa Colocar Uma Pessoa Nas Mesmas Circunstâncias Para Que Ela Se Volte Para O Senhor Para Que Ela Meu Pai Se Lembre Do Senhor Para Que Ela Lembre Meu Deus De Quem Tirou Ela Do Egito Quem Meu Pai Removeu O O Opróbrio A Vergonha A Humilhação Da Vida Dela Quantas Nós Sabemos Que O Senhor Tem Mexido Que O Senhor Tem Meu Pai Alterado As Circunstâncias Para Que Elas Se Lembrem Do Senhor Quantas Meu Deus Que Estão Em Fel De Amargura Para Se Lembrarem Do Senhor Para Se Voltarem Para O Senhor E Eu Peço Meu Deus Traga Elas Traga Senhor Pessoas Aqui Que Nós Temos Nesses Livros Que Nós Temos Nestes Murais Que Nós Temos Meu Pai Sendo Declarado Pela Boca De Cada Fiel De Cada Servo E Serva Tua E Quantas Dessas Pessoas Citadas Agora Meu Pai Quantos Destes Nomes São Pai São Mãe São Irmão São Filho Filha Avô Vó Tio Tia Amigo Conhecido Vizinho Até Um Obreiro Um Pregador De Tua Palavra Que Já Passou Por Aqui E Que Essa Pessoa Meu Deus Com Esse Carinho Que Tem Por Essa Alma Declare Eu Declaro Senhor O Fulano Salvo Traz De E eu Faço Coro Meu Deus A Cada Uma Dessas Orações Pedindo Traz De Volta Senhor Mova Muda Senhor Todas As Circunstâncias Que Forem Necessárias Para Que A Alma Dessa Pessoa Seja Salva Se Ela Precisa Meu Deus Da Condição Do Ladrão Da Cruz De Chegar A Um Ponto Que Nem For No Último Suspiro Não Há Meu Deus Vitória Maior Para Qualquer Um De Nós Do Que A Salvação Da Nossa Alma E Tanto Nós Meu Deus Como Diz A Tua Palavra Crê no Senhor Jesus Cristo E Serão Salvos Tu E Os Da Tua Casa Tanto Nós Como Como Da Nós Não Abrimos Mão Da Salvação Da Mudança Da Conversão Da Transformação E Por Isso Nós Entregamos A Nossa Família Nas Tuas Mãos E Declaramos Meu Deus Que Essas Fileiras Que Nós Temos Visto Aqui Quantas Vezes Temos Declarado Temos Imposto A Mão Meu Deus E Falado Pedido E Temos Meu Pai Profetizado Essas Pessoas Sentadas Quantos Meu Pai Que Nós Temos Estendido As Mãos Para As Cadeiras Para As Paredes E Declarado Eu Declaro Meu Familiar Um Obreiro Eu Declaro Meu Familiar Ali Apoiando Louvando Fazendo Realizando Ajudando A obra Do Senhor E Para o Senhor Meu Deus Nada É Impossível Quantos De Nós Chegou A Tua Casa Desse Jeito Porque Teve Uma Mãe Que Orou Como Eu Porque Teve Um Irmão Que Orou Porque Teve Um Pai Que Orou Porque Teve Meu Deus Um Amigo Que Orou Porque Teve Um Filho Que Orou E Aqui Nós Temos Muitos Pais Mães Filhos Irmãos Netos Avós Nós Temos Aqui Avós Tios Tios Temos Amigos Tios Meu Pai Vizinhos Orando Pelos Seus E Eu Peço Que Cada Nome Declarado Salvo Que O Senhor Crie Os Meios Que O Senhor Meu Pai Aproxime Do Senhor Que O Senhor Derrube Todos Os Impedimentos Que O Senhor Meu Pai Remova A Incredulidade Que O Senhor Traga Meu Pai Cada Uma Dessas Pessoas Para Que Elas Venham E Para Que Também Elas Vejam Meu Deus A De Ver A Tua Glória De Poder Contemplar A Tua Glória Em Tantas Áreas Da Nossa Vida E Pedimos Meu Deus Que Aquelas Que Como Nós Acabamos De Ouvir No Culto Agora Pouco Que Nas Áreas Onde Não Vimos Que Também Seja Vista Tua Glória Se Tem Um Tom De Fé Para Uma área Meu Deus Mais Um Tom De Fé Menor Para Outra Então Que Aconteça Agora Esse Despertamento Que A Palavra Entre Porque A Fé Vem Pelo Ouvir E Ouvir Da Palavra Do Senhor Então Que A Palavra Entre Que Ela Meu Pai Divida Os Sentimentos Que Ainda Meu Pai Tinham Algum Poder Sobre Nós Que Dividam E Que Tirem Meu Pai Esses Sentimentos Para Que A Verdade Prevaleça Sobre A Mentira Para Que A Verdade Prevaleça Para Que A Luz Prevaleça Sobre As Trevas E Venhamos Pela Fé Como Já Vencemos Em Outras Áreas Também Venhamos Vencer Conquistar Avançar Ocupar Territórios Meu Deus Dar Frutos De Justiça Como Diz A Tua Palavra Porque Aqueles Que Retrocedem São Destruídos E Nós Declaramos Pela Fé Senhor Que Não Só Pela Nossa Oração Pessoas Vão Vir Como Nós Meu Deus Pela Dependência Pelo Amor Do Senhor Meu Pai Nunca Seremos Destruídos Porque Não Retrocederemos Porque O Senhor Até Aqui Tem Nos Ajudado Nos Sustentado E Eu Peço Que Tanto Até O Final Desse Jejum Para Aqueles Que Vão Esticar Até Amanhã Cedo Para Aqueles Que Vão Até O Meio Dia Que Senhor Venha Sustentar Que O Senhor Venha Suprir Que O Senhor Meu Pai Venha Inspirar Que O Senhor Venha Ouvir Que O Senhor Venha Responder Que O Senhor Venha Abençoar Eu Tomo Posse De Salvação De Mudanças De Vitórias Da Benção Do Senhor Sobre A Igreja Sobre Nós Que Estamos Aqui Meu Pai A Essa Hora Mas Estamos E Sabemos Meu Pai Que Todo Desgaste Cansaço E Qualquer Coisa Que Virar Nós Nunca Nos Arrependeremos Não Meu Deus Pelo Contrário Disso Nós Nos Orgulhamos E Sabemos Que Estamos Juntando Créditos Junto Ao Senhor Como Abrão Quando Creu Meu Pai Isso Lhe Foi Creditado Como Justiça Que Para Nós Também Seja Cada Hora Na Tua Casa Cada Madrugada Cada Noite Fria Cada Meu Meu Pai De Lá Da Nossa Carne Para Agradar Para Satisfazer O Espírito E Nos Fortalecer Que O Senhor Venha Que O Senhor Venha Ao Nos Encontro Que O Senhor Nos Recompense E Nos Abençoe Eu Concordo Com Cada Oração E Declaro Poder Unção Benção Salvação E A Manifestação Do Senhor Pelo Espírito Santo Sobre Cada Um Em Nome De Jesus Sim Deus Todo Poderoso Estamos Aqui Senhor Na Sua Presença E Nós Vemos Meu Pai Pessoas Famílias Senhor Unidas Orando Declarando Meu Pai Sobre Poltronas Declarando Sobre Fotografias Meu Deus Nós Sabemos Que Para Ninguém É Mais Fácil Senhor Todos Temos Compromissos Todos Levantaram Cedo Tiveram Seu Trabalho E Amanhã Tem Trabalho Também Senhor Isso É Sacrifício Isso É Dedicação Isso É Amor Ao Senhor Isso É Crer Na Palavra Senhor Isso É Crer Que Aquilo Que Nós Estamos Fazendo Não É Inútil Senhor Mas Que Nós Estamos Aqui Chamando A Sua Atenção Meu Pai Porque Nós Vemos O Ímpio Destruindo A Sua Saúde Para O Pecado Senhor Porque Ele Acha Que Aquilo Vale A Pena É Uma Fé E Nós Vemos Tantos Meu Pai Tantos Que Se Dizem Crentes Buscando Somente Um Lugar Fácil Confortável Infelizmente Vemos Tantos Derrotados Meu Pai Tantos Que O Senhor Tem Uma Promessa Tão Grande Que Poderiam Estar Numa Posição Tão Abençoada E Escolheram O Caminho Da Facilidade O Caminho Da Porta Larga Mas Nós Vemos Esse Senhor Esses A Boa Corrida Meu Pai Tem Perseguido Alvo Aqueles Que Têm Resistido Aqueles Que Têm Perseverado Com Cada Vez Mais Força Que Tem Gastado E Desgastado A Sua Carne Senhor Mas Para Que O Espírito Esteja Fortalecido Esses Meu Pai O Senhor Está Observando Esses O Senhor Está Vendo Os Corações Meu Pai Esses Não Tem Como Não Vencerem Meu Pai As Igrejas Meu Pai Que Estão Na Transmissão Porque Não Tem Uma Igreja Perto Delas Meu Deus Estão Aqui Conosco É Impossível Meu Pai Essas Pessoas Não Vencerem Porque Elas Estão Pagando O Preço Certo Meu Pai Paulo Perdeu A Sua Saúde Meu Deus Ficou Debilitado Porque Muitas Viagens Sofrimentos Surras Naufrágios Má Alimentação Senhor Ele E nós Vemos Meu Pai Que Que Homem Incrível Que Ele Foi E é Isso Que Nós Estamos Aqui Meu Deus Nós Fazemos Tão Pouco Em Relação A Tudo De Bom Que O Senhor Faz Por Nós Nós Fazemos Tão Pouquinho Em Relação A Talvez Quantos Sacrifícios Que Eu Tenho Certeza Que Encontrado Corações Sinceros Que As Nossas Orações Meu Pai Têm Chegado Até Os Teus Ouvidos Às Vezes Aqueles Que Estão Orando Em Pensamentos Ou Balbuciando Senhor Devido Ao Desgaste Do Trabalho Pegou Trânsito Dificuldades Desse Dia Meu Pai Desafios Que Todos Nós Temos Meu Pai São Da Vida E Graças A Deus Por Eles Temos A Oportunidade Meu Pai De Ter Autonomia Temos A Oportunidade De Construir Algo Sólido Algo Grande Meu Pai Graças A Deus Graças Ao Senhor Meu Pai Por Tantos Desafios Que Estamos Vivos Senhor Podemos Fazer Escolhas Sábias Podendo Impactar Vidas Meu Pai Então Até Aqui O Senhor Tendo Sustentado Senhor Amado Eu Te Agradeço E Eu Peço Que O Cada Pessoa Pelas Quais Nós Temos Orado Declarado Profetizado Apresentado Meu Pai Nos Murais Nos Livros De Oração Nas Fotografias No Quarto De Guerra Meu Pai Da Nossa Própria Família Que Nós Temos Declarado Ao Longo Desse Dia Declarado Famílias Unidas Pessoas Salvas Libertas Transformadas Nós Declaramos Meu Pai Milhares E Milhares De Pessoas Servindo Ao Senhor Meu Pai Famílias Estruturadas Filhos Abençoados Jovens Meu Pai Que Não Se Perderam Mas Pelo Contrário São Jovens Como Davi José Daniel Sadraque Mesaque Abednego Homens Incríveis Senhor Homens Incríveis Que Não Se Venderam Que Não Se Distraíram Mas Que Mantiveram A sua Fidelidade Porque Dentro Deles Tinha Uma Certeza Tinha Uma Convicção Do Que Era Certo Do Vinha Do Que Não Convinha Do Que Era A Benção Do Que Era Maldição Era Tudo Muito Claro Eles Não Tinham Dúvidas Meu Pai Eles Tinham Certezas E Eles Têm Nós Temos A Certeza Da Nossa Vitória Porque Nós Cremos O Senhor Porque É Do Senhor Que Vem A Nossa Força É Do Senhor Que Vem A Nossa Esperança E Nós Continuamos Confiando Meu Incríveis Senhor Para Acolher Um Final De Ano Extraordinário Para Acolher Meu Deus Familiares Sentados Aqui Meu Pai Que Às Vezes Ao Ano Inteiro Deram Trabalho Para Essa Pessoa Para Essa Mãe Para Essa Esposa Meu Deus Para Esse Marido Para Essa Família Meu Deus De Forma Geral Essa Pessoa Esse Filho Difícil Esse Marido Complicado Essa Mulher Desequilibrada Senhor Que Estava Até Este Momento Nós Temos A Certeza Que Veremos Quebrantamentos Testemunhos Abençoados Veremos Famílias Unidas Aqui Dando As Mãos Juntos Senhor Orando Intercedendo Crendo Na Sua Palavra Numa Só Fé Num Cordão De Três Dobras Que Não Se Rompe Com Facilidade Porque Está Forte Está Firme Está Unido Meu Pai Não É Mais Uma Casa Dividida Desabar A Qualquer Momento Porque Está Dividido Não Está Uma Casa Sólida Uma Casa Unida Senhor Uma Família Estruturada Na Rocha Que Quando Vieram As Tempestades Todos Estarão Unidos Meu Pai Ninguém Será Abalado É Isso Que Nós Cremos Senhor É Isso Que Nós Declaramos Meu Deus Ao Que Tem Colocado Meu Pai Os Seus Pedidos Cada Um Que Tem Apresentado As Suas Razões Meu Pai Muitas Vezes Lutando Contra Uma Sentença Médica Contra Um Diagnóstico Senhor Que O Senhor Responda Senhor Nós Nós Aceitamos Nós Determinamos Nós Declaramos O Nosso Povo Como O Povo De Israel Um Povo Sem Doenças Um Povo Fértil Um Povo Abençoado Um Povo Próspero Senhor Declaramos Cura Senhor Declaramos Libertação Declaramos Libertação Meu Pai De Doenças Físicas Emocionais Mentais Psicológicas Meu Pai De Traumas De Toda e Qualquer Desgraça Tudo Aquilo Que Aconteceu Meu Pai Que Ela Talvez Enxergou Durante Muito Tempo Uma Tragédia Na Vida Dela Mas Que O Senhor Venha Mostrar Para Ela Os Olhos Certos Meu Pai A Perspectiva Correta A Perspectiva Do Justo Do Vencedor Meu Deus Que Aquilo A Tornou Mais Forte Aquilo Tornou Essa Pessoa Mais Poderosa Com Mais Testemunhos Para Dar Para Motivar Outras Pessoas Que É Possível Sim Então Meu Deus Querido Que Nós Possamos Enxergar Isso Meu Pai Sempre Com Falha Meu Pai O Senhor Não Falha A Sua Palavra Não Falha O Senhor É O Mesmo Ontem Hoje Será Eternamente A Sua Palavra Meu Deus Tudo Passa Mas A Sua Palavra Não Senhor Nós Vamos Passar Mas A Sua Palavra Sempre Ficará Sempre Permanecerá Sempre Haverá Meu Deus Aqueles Remanescentes Que Confiam No Senhor E Por Mais Senhor Que Aos Olhos Que Nesse Mesmo Mundo Aqueles Que Confiam No Senhor Estão Fazendo A Parte Que Cabe A Cada Um De Nós Está No Id Está Cumprindo O Propósito Do Senhor Neste Tempo Porque Logo Logo Nós Não Estaremos Mais Aqui Sem Mais Deixaremos Um Legado Um Legado Para As Gerações Meu Pai Essa É Nossa Fé Tantos Homens Meu Pai Mulheres Do Passado Que Já Nós Lembramos Meu Deus Com Exemplos Meu Pai Exemplos De Homens De Deus Exemplos De Mulheres De Deus Nós Faremos Parte Meu Pai Desse Grupo Desse Seleto Grupo Dos Vencedores Não Apenas Os Que Estão Na Bíblia Senhor Mas De Tantos Homens E Mulheres Que Morreram Para Que O Evangelho Chegasse Até Nós Meu Pai Neste Momento E Foram Homens E Mulheres Poderosos Corajosos Senhor E Assim Nós Seremos Também Homens E Mulheres Corajosos Que Deixarão Uma Geração Mais Forte Do Que A Nossa E Isso Vai Acontecer Meu Pai Isso Já Está Acontecendo Deixaremos Filhos E Em Nome Do Senhor Jesus Sim Meu Deus Nós Somos Gratos Privilegiados Por Estarmos Na Condição Que Estamos Senhor Aqueles Que Estão Orando Meu Pai Por Estar Aqui Agarrando Ao Máximo Cada Oportunidade Que O Senhor Tem Nos Dado Aprendendo O Senhor A Valorizar Até Mesmo Porque O Senhor Pode Tornar Tanta Coisa Comum Na Nossa Vida Só Que Hipótese Alguma Tratar Isso Como Comum Meu Deus Porque Hoje Tudo Que Temos Somos Privilegiados Meu Deus Mas Não Desprezamos Senhor Pelo Contrário Agarramos Cada Momento Cada Oportunidade Como Essa De Estarmos Aqui Já Próximos A Meia Noite Meu Deus Orando E Pedindo Ao Senhor Por Cada Vida Por Cada Pessoa Que Um Dia Meu Pai Esteve Aqui Como Nós Estamos Mas Se Deixou Levar Por Tanta Coisa Se Enganou Com Suas Emoções Se Enganou Com Seus Sentimentos Deu Atenção Aquilo Que Não Deveria E Foi Parando Foi Desanimando Hoje Já 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 Têm For For Têm Para Lutar Mas Senhor Nós Estamos Aqui Pedindo Orando Intercedendo Como A Igreja Do Senhor Por Essas Pessoas porque assim como Jesus disse, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me confiou, meu Deus e nós estamos aqui Senhor, orando para resgate, orando para salvação, orando para o retorno de cada uma dessas pessoas, porque não queremos Senhor, não queremos ver entre nós, não queremos ver no nosso meio, pessoas perdendo a vida, perdendo tempo, perdendo a oportunidade, deixando passar Senhor, tudo isso que o Senhor tem feito, simplesmente porque deu atenção, aquilo que não deveria, parou para se envolver com aquilo que não deveria, então eu peço Senhor, vai ao encontro delas agora, eu peço Senhor, visita esse familiar, visita esse amigo, visita meu Pai esse obreiro, que um dia esteve e hoje não está mais, essa pessoa que um dia esteve aqui, meu Pai mas hoje não está mais, meu Deus e mostra para ela, faça Senhor, com que a sua luz brilhe, para que vidas, meu Pai se voltem para o Senhor, para que pessoas se voltem para o Senhor, e assim não percam o ano, não percam as oportunidades, não percam meu Deus, aquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor tem mostrado, o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos estruturado, para nos levar Senhor, para uma boa terra, assim como o Senhor preparou, o Josué durante todo aquele período, para entrar Senhor na terra, e desfrutado o que o Senhor tinha, o Senhor tem preparado cada um de nós, o Senhor tem preparado, meu Deus, cada pessoa, para poder viver esse novo tempo, para levar outros a viverem esse novo tempo, então eu peço Senhor, eu peço aumenta a unção entre nós, aumenta Senhor o Seu poder, eu peço meu Deus, dê essa capacidade, a capacidade de levantar pessoas, a capacidade de incentivar pessoas, de motivar pessoas, meu Deus, de influenciar pessoas, para que dessa maneira Senhor, possamos cumprir, com cada chamado que o Senhor tem nos dado, com cada direção que o Senhor tem nos dado, que possamos meu Pai, levar como ainda na abertura desse jejum, nós ouvimos, o Senhor nos ungiu, para levarmos boas novas, o Senhor nos ungiu para a libertação, o Senhor nos ungiu para a transformação, então Senhor eu peço, eu peço que essa glória seja aumentada, eu peço que esse poder seja aumentado, eu peço meu Deus, que essa unção, ela venha a ser aumentada em cada um de nós, para que possamos Senhor, meu Deus, fazer exatamente, aquilo que o Senhor nos chamou e nos ungiu para fazer, porque tem pessoas sofrendo em toda parte, tem pessoas necessitadas de libertação, em toda parte, tem pessoas sedentas por boas notícias, meu Deus, em toda parte, então que possamos ser, aqueles que chegarão até elas, aqueles meu Pai, que trarão, essas boas notícias, e apresentará o Senhor, eu oro meu Deus, para que dessa maneira, possamos conseguir trazer, ainda mais pessoas para o Senhor, nos ajuda, Senhor nos ajuda a salvar essas almas, que cada um Senhor, aonde está, porque essa pessoa entra em lugares que nós não entramos, essa pessoa fala com pessoas que nós não falamos, então Senhor é ela, é ela que irá levar a salvação, é ela que irá levar a mudança, é ela meu Deus, que irá apresentar o Senhor, então eu peço meu Deus, dessa capacidade, dessa condição, para que possamos assim ver Senhor, essas almas sendo acrescentadas, essas pessoas famintas, sedentas, necessitadas do Senhor chegando, e que cada um cumpra Senhor, o seu papel de evangelista, que cada um venha cumprir Senhor, com o índice do Senhor, aonde trabalha, aonde estuda, aonde mora, com as pessoas que cruzam seus caminhos, meu Deus e que dessa maneira, possamos ver Senhor, cada uma dessas cadeiras que hoje, estão vazias, preenchidas, meu Pai, cada um desses lugares, preenchidos Senhor, porque aonde há, um homem, uma mulher, que entendeu o seu propósito, ela está ali atuando, ela está ali Senhor agindo, ela está ali levando o Senhor, e com isso, sendo o sal que o Senhor nos chamou para ser, a luz que o Senhor nos chamou para ser, então eu peço Senhor, eu peço nos dê condições, para salgar ainda mais vidas, condições meu Pai, para iluminar, ainda mais vidas Senhor, porque gente sofrendo tem, então chegou a nossa hora, a hora de irmos até elas, a hora de resgatarmos, a hora de pegarmos pela mão, meu Deus e mostrarmos a ela, o caminho, mostrarmos para ela, que ainda tem jeito, que ainda tem saída, que ainda tem solução, porque Jesus Cristo é mudança de vida, porque o Senhor pode transformar, porque o Senhor pode mudar, então nos ajuda Senhor, porque enquanto muitos acreditam que não dá, se entregam mesmo, porque não tem mais o que fazer, enquanto muitos acreditam que não tem mais jeito, eles estarão entregues, porque se não tem mais jeito, o que pode ser feito, é por isso Senhor, é por isso que eu peço, nos envia a essas pessoas, para podermos mostrar a elas, que tem jeito, tem saída, mostrar a elas que não precisa, ficar nessa realidade, porque a solução Senhor, ajuda cada um a ser, esse mensageiro de boas novas, aonde está, aonde trabalha, cada um Senhor, a fazer essa diferença, porque a tua casa, ela não vai ficar vazia Senhor, ela não vai ficar vazia, e que cada um saia, por onde meu Pai precisar ir, por onde precisar passar, para trazer os necessitados, os aflitos, os oprimidos, para trazer Senhor, aqueles que estão sedentos, aqueles que estão necessitados, e que assim meu Pai, possamos meu Deus ver, o reino crescendo, a obra crescendo, os batismos acontecendo, pessoas se levantando, que possamos ver Senhor, mais e mais, pessoas testemunhando, testemunhando, mudanças, milagres, curas, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, agradeça a Deus, nesse momento, e já agradeça pelo que você veio buscar hoje aqui, agradeça pelas respostas recebidas, se você lembra de um nome, que você não vê mais, uma pessoa que até, já esteve sentada ao seu lado, você pode até ter o contato dela, no seu WhatsApp, agradeça a ela, já agradeça a Deus, por ela, estar de volta, a casa do Senhor, já enxergue ela, os seus parentes, os seus familiares, o seu cônjuge, sentado, nessa cadeira, coloque a mão nessa cadeira, e já declare que essa pessoa está aqui, já sentado na sua direita, na sua esquerda, na sua frente, atrás de você, toda a sua família salva, toda essa pessoa, que um dia você, até conversou, teve contato com ela, mas você sabe, que se o Espírito Santo, está te fazendo lembrar desse nome, é porque você tem, a responsabilidade ainda, de mandar uma mensagem, de tentar mais uma vez, de falar com ela, se você já tentou, fale de novo, se você não tentou, fale, porque o Senhor vai te dar palavras, vai te dar graça, vai te ajudar a resgatar, porque o Senhor não está pedindo, que você pregue para ela, uma simples mensagem, é algo pequeno, mas é o ato, meu Deus, obrigado, obrigado meu Pai, por esse jejum, obrigado meu Pai, pelas orações, que foram realizadas, os pedidos, que foram deixados, obrigado meu Pai, por cada membro, que está, até esse momento, já meu Pai, nessa quinta-feira, se doando, entregando, transbordando, sacrificando, dando o seu melhor, obrigado meu Pai, por essa vida, meu Deus, que o Senhor possa honrar, meu Pai, que o Senhor possa honrar, porque o Senhor, meu Pai, é o que o Senhor diz, meu Deus, a honra, é a herança dos sábios, simplesmente, meu Deus, a busca de estar na sua presença, a busca de temer ao Senhor, cada vez mais, é nos mostrar, meu Pai, que a sabedoria, para realizar, para viver, é aquilo que realmente importa, meu Deus, que nós, meu Pai, venhamos sair daqui, mais sábios, pessoas, meu Pai, cheias de sabedoria, pessoas, meu Pai, atentas, e com discernimento elevado, muito obrigado, meu Pai, eu concordo, com as orações, eu ligo aqui na terra, meu Pai, para que seja ligado nos céus, cada oração, cada pedido que foi realizado, nesse jejum, para a salvação das almas, muito obrigado, meu Pai, nós te amamos demais, e te agradecemos, one, e tchau, e tchau, Legenda Adriana Zanotto